E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá sensacional, galera hoje, será que é hoje mesmo que sai a grande atualização aí, aquela atualização que a galera tá esperando aí do Xing Ling, a Kefi colocou em notas aí tá galera, ontem, que hoje sairia a atualização tá galera, então vamos esperar, vamos ver se realmente vai sair, não sei se esse vídeo vai vir antes ou depois da atualização tá galera, porque eu li no Facebook lá, eu queria trazer a matéria pra vocês, mas achei que não seria viável né galera, achei que não seria viável, beleza, mas tá maneiro, então galera, eu gostaria antes da gente começar essa brincadeira aqui, que vocês deixassem no comentário o que vocês acham aí, o que vai vir pra atualização tá galera, e vamos partir pro nosso vídeo aqui galera, que nós vamos terminar de invadir a casa dos boot, tá galera, vamos terminar de invadir a casa dos boot, beleza, deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu, e vamos com tudo que aqui, gerar a carne de pescoço, galera, eu gostaria de conversar uma parada enquanto tá abrindo aqui com vocês, o que que tá acontecendo galera, vocês não estão assistindo mais os vídeos do tubarão, o que que tá acontecendo, fala aí pro tuba aí, o que que tá acontecendo com vocês aí, vocês estão desanimados com o jogo, vocês estão desanimados com o tubarão aqui, com o canal, tá galera, deixa no comentário, vocês não estão recebendo notificação, galera, eu tô postando 3 vídeos por dia, cara, pô, passa no canal, não recebeu notificação, passa no canal, tem vídeo pra vocês meio dia, aí, às 16 ou 17 horas, e de 20 às 21, galera, dá essa moral aí, passa no canal aí, conto muito com o apoio de vocês, tá, e o vídeo tá pegando poucos likes, tá galera, tá pegando poucos likes aí, e pode ser isso também, né, a queda do canal pode ser isso aí, tá galera, é, a quantidade de likes aí que tá caindo, né, então, o YouTube de repente não tá recomendando o canal, tá galera, mas vamos lá, vamos fazer a machadinha aqui de, aquela machadinha de madeira, galera, repararam aí que eu fiz machadinha de, eu fiz aquela machadinha ali de, olha isso galera, galera, fiz 5, 4 machadinhas de, de ferro, né galera, pra gente poder farmar bonito aí, tá galera, vamos farmar bonito aí, essa casa do boot aqui, a gente não tinha invadido ainda, tá galera, infelizmente eu bati ali, cara, travou aqui, eu esqueci desse detalhe, que trava, tá, se eu ficar pressionando direto o botão aqui, opa, aí sim, garota, aí sim, pega tudo aqui, pega tudo que, pô, papai, gosta demais, vamos ver se é outro baú aqui, galera, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente, galera, eu tô montando um arsenal, vocês vão ver o arsenal do tuba, tá galera, ah moleque, isso daí é lindo demais, essa pedra aqui eu quero, a fita, as coisas eu ainda vou deixar aqui, tá galera, eu ainda vou deixar aqui, vamos fazer outro machadinha aqui de madeira aqui, beleza, show de bola, deixa eu ver qual é a colocação que ficou machadinha ali, caraca, machadinha tem que ficar aqui em cima aqui, galera, vamos jogar esse rede aqui de ferro pra baixo, porque se não, pode ser que ele abra a parada aqui, tá galera, então vamos lá, ué, porque não tá indo, por que que não tá indo essa parada aqui, tô com a machadinha aqui, beleza, vamos lá, agora vai, galera, vamos apertar devagarinho aqui, humildinho no sapatinho, é, 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 moleque, opa, aqui tem uma paradinha aqui pra gente aqui, vamos ver, vamos pegando tudo que tem direito aqui, tá galera, vamos pegando tudo que tem direito aqui, vou invadir o bunker, beleza galera, vou invadir o bunker com essa conta aqui, ah, esqueci cara, meu Deus do céu, tuba, você porra tá mongoloide fudido, cara, tá muito mongoloide, cara, vamos lá, porra, já, já dei duas porradas a menos aí no, no machadinho de ferro, galera, ó moleque, aí sim, galera, vamos ver aqui se tem coisa boa pra gente aqui, tá galera, porque os caixotes aqui é diferente, né, madeira, comida, essa pedra aqui eu quero, beleza, show que a gente vai fazer nosso ferro lá, né galera, hum, tudo no começo pra gente aqui é, é top, né galera, cara, porque a gente precisa, vamos deixando aqui, vamos ver aqui, o começo é só alegria aqui, cara, nós estamos no nível 35, tá, então vamos lá, opa, ferro, aí sim, ó, isso aqui, garoto, isso aqui, vamos ver que tem na bancada aqui, pô, já era pra abrir direto, né, cara, isso que às vezes irrita, era pra abrir direto aqui, ó, beleza, tem outro caixote aqui, ó, vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui, não sei se isso daqui é caixote, porque não tá dando pra ver, tá, opa, caixote, caixote, cenoura, touca, eu não tô com, vamos botar touca, vamos botar touca aqui, galera, vamos me equipar aqui com a touca aqui, show de bola, beleza, ah, tem aqueles dois baús, aqueles dois baús que estavam aqui, meu Deus do céu, tuba, putz grilo, vou nem abrir isso aqui, cara, vamos ver o que tem aqui dentro, galera, vamos comer aqui, ó, aí aqui a gente vai, e aqui, ó, aqui abre, ó, tá vendo, ó, beleza, vamos com a machadinha de ferro aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui, quebrou, beleza, opa, tem dois caixotinhos aqui, galera, tem dois caixotinhos aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente, hum, vamos pegar esse cupom aqui, vamos pegar essa fita aqui, beleza, vamos ver esse outro baú aqui, galera, vamos ver esse outro baú aqui, depois a gente pega e vai pra outra casa lá, que, opa, racha cuca, tá, galera, racha cuca aqui, vamos pegar o que aqui, vamos pegar o racha cuca, aqui, vamos ver, aqui põe o racha cuca, ah, não, vamos deixar aqui mesmo, beleza, vamos deixar aqui mesmo, tá, aqui nós já vimos tudo aqui, vamos ver a moto do camarada aqui, galera, vamos ver a moto do camarada aqui como é que tá, ô, camarada tem o tanque, galera, pra gente poder trocar aqui, né, cara, caraca, né, pessoas, a gente consegue um bugzinho pra trocar esse tanque aqui, ia ser da hora mesmo, tá, galera, ia ser topzera, topzera, então, galera, esse daqui é a base de um boot, vamos ver se tem mais coisa pra lá, galera, vamos ver se tem mais coisa pra lá, beleza, já abrimos essa base todinha aqui, depois eu vou vir coletando tudo que tem direito aqui, tá, galera, essa base aqui não tem nada aqui, tá, tem a moto dele ali, vamos invadir lá a outra base lá, que a gente já tinha até ido, mas a gente não tinha aberto com machadinho de ferro, né, galera, vamos ver o que a gente consegue com machadinho de ferro aqui, pra ver se a gente consegue coisa boa aqui, tá, galera, galera, vamos no miudinho aqui, ó, no sapatinho, ó, vamos no nox aqui, tá um do lado do outro aqui, vamos botar um correr aqui, 50, galera, 50, de repente vou ter que abrir uma propaganda aqui, chamar propaganda, tá, galera, vamos ver aqui nossa, olha como é que a gente tá aqui, bonito aqui na fita, galera, ó, haha, a K modificada, show de bola, ó, VSS, peru assado, peru assado, enche a vida toda, topzera, só quando a gente tiver precisando mesmo, tiver macho de boa, tá, a gente vai utilizar ele, beleza, então vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos colocar um entrar aqui, vamos, héhé, moleque, depois eu vou fazer a limpa geral aqui nesse, nessas casas do boot, tá, vou sempre tá pegando os recursos ali, ó, ó, essa casa aqui, ó, nós já abrimos ela, né, galera, nós já abrimos ela, será que nós abrimos ela totalmente, por completo, aqui tem uns caixotes aqui que nós já pegamos, tem, opa, tem uma paradinha aqui, ó, vamos ver esse outro caixote aqui, pá, não pegamos a chave, ó, não pegamos bastante coisa aqui, tá, galera, nós já deixamos a parada todinha aqui, beleza, a gente pega aqui, ó, tem essa paradinha aqui, ó, vamos ver se tem ferro aqui, galera, vamos ver se tem ferro aqui, deixa eu fazer uma outra machadinha aqui de, opa, peraí, inventário lotado, por que inventário tá lotado, vamos jogar alguma paradinha pra cá, vamos jogar alguma paradinha pra cá, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse cupom verde pra cá, beleza, ali tem a machadinha ali, ó, vamos jogar aqui a madeira pra cá, beleza, que a gente já pega e faz a machadinha ali, e, show, deixa aí no comentário aí quem já, beleza, quebra aí, isso, agora sim, moleque, mais uma, show, beleza, vamos ver aqui, aqui, geralmente tem ferro aqui pra gente, né, galera, a gente precisa de ferro pra poder, ó, quatro ferros aqui, show, vamos aqui nessa outra aqui, beleza, show de bola, invadindo todas as casas do boot, tá, galera, vamos em todas, e depois a gente vai fazer a limpa aqui, ó, mais ferros, tá vendo aí, aí sim, garota, aí o tuba fica feliz demais, beleza, então vamos lá, vamos lá, eu acho que tinha a machucada pra cá, tá, pegamos aqui, aqui tem uma carninha aqui, depois a gente come ela ali, beleza, aqui, galera, aqui, ó, aqui, nós abrimos aqui, eu acho que nós abrimos aqui, tá, galera, vamos ver, não tem espeto, não tem espeto do lado de cá, tá, tem espeto do lado de cá, não pode cair no espeto, é, galera, essa casa aqui, ah, ficou faltando a machadinha aqui, né, vamos ver aqui, ó, quebrou, vamos fazer outra machadinha aqui, ó, show, eu não lembro porque que eu não abri essa casa aqui, cara, acho que acabou, né, deve ter sido, acabou minha machadinha aqui, beleza, mais uma aqui a gente quer, show de bola, vamos ver, tem um baúzinho aqui, ó, ah, eu acho que eu abri essa caixa aqui, mas como eu tinha perdido a conta, eu não lembro direito, galera, eu não lembro direito não, uuuh, moleque, katana, glock, essa arma aqui também é poderosa, mano, é poderosa mesmo, vamos deixar aqui, depois a gente pega, tá, galera, tem outro caixotinho aqui, ó, pra gente, beleza, e a gente vai abrir aqui, com a nossa machadinha de ferro, tá, motor, galera, motorzinho pro papai, motorzinho pro papai, beleza, quebra aí, ó, vamos ver, vamos abrir tudo aí, isso, garoto, mais duas, quebrou, boa, abrimos aqui, caraca, shot pra caraca, galera, tá top, hein, tá topzera aqui, vamos comer a comidinha aí, opa, outra glockzinha, galera, outra glock, que lindo, malandro, que lindo, aí sim, vamos poder invadir o bunker de boa lá, pegar aqueles cartõezinhos lá, o caixote do vendedor, beleza, vamos botar pra cá, show de bola, show de bola, tem cupom aqui, vermelho, é, a princípio, vamos manter do jeito que tá, tá, galera, vamos manter do jeito que tá, tem um, tem um caixotinho aqui, vamos abrir ele aqui, tem que tomar cuidado pra gente não dar, uma retada na parede, né, galera, isso que é o grande detalhe, ah, moleque, tem umas botas aqui, um chapéu aqui, beleza, show, abre aí, vamos ver o que vem aqui, galera, vamos ver o que vem, porque, opa, kit médico, cenoura, show, tá bonito, tá, tá bonito, a princípio, vou deixar essas paradas aqui, que eu vou fazer agora, galera, vamos ver se tem uma paradinha de comer aqui, tem, tem uma paradinha de comer aqui, vamos comer aqui, ó, uma aqui, aqui, beleza, show, vamos lá pra última base lá, depois eu vou varrer tudo que tem direito aqui, tá, galera, pode relaxar, não tô deixando pra trás não, beleza, então vamos lá, vamos lá, garoto, ih, moleque, agora tá ficando bonito, cara, o jogo, vou falar, quando eu comecei, o jogo era mais complicado pra você conseguir itens, tá, galera, era mais complicado mesmo, pra conseguir itens, tá, eu vou chamar na propaganda aqui, e, já volto, voltamos aqui, galera, a propaganda acabou rapidinho, estranhão, é, rapidinho mesmo, vamos lá, vamos lá, estamos com 33 moedinhas aqui, beleza, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, beleza, colocou entrar aí, vamos que vamos, galera, para, 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 galera, quem tá assistindo o vídeo até agora, deixa no comentário aí, hashtag até agora, beleza, quero ver, quero ver aí, ih, rapaz, essa daqui não dá não, hein, essa daqui não, dá pra, dá pra entrar por aqui, mas já tá aberta ali, ó, eu acho que essa daqui nós abrimos tudo, né, galera, eu acho que essa daqui nós abrimos tudo, quer ver, ó, tem umas paradinhas aqui de fruto aqui, vamos ver esses caixotes aqui, ó, beleza, ah, tem muito, cara, tem muito item, cara, tem muito item mesmo, olha isso, cara, olha isso, olha isso aqui, ó, vamos ver esse caixote aqui, beleza, show de bola, aqui tem o que, tem um carvãozinho para o papai, aqui tem uma carne seca, aqui tem, caraca, moleque, tem muita coisa, cara, tem muita coisa aqui, opa, isso aqui eu queria, show, tá bonito, vamos jogar o que para lá, galera, vamos jogar, vamos jogar essa parada aqui para lá, beleza, beleza, vamos jogar uma machadinha para lá, nós estamos com duas de ferro, né, galera, eu acho, tem pá ali, tem mais aqui, galera, isso aqui eu quero, galera, isso aqui é para poder a gente fazer o pano aqui, né, para a gente poder fazer nossas paradas aqui, beleza, então vamos lá, galera, vamos lá, tem que quebrar aqui, galera, tem que quebrar aqui, será, vamos lá, quebrou aí, show, beleza, estamos com duas machadinhas ainda, será que vai dar, ah, não vai dar, galera, putz, grilo, galera, muito azar, hein, muito azar mesmo, ficou faltando um espaço ali para a gente abrir, porque nós demos duas marteladas erradas, galera, duas marteladas erradas, conseguimos umas paradas aqui, ó, mas o nosso, a nossa machadinha não vai abrir, cara, não vai abrir aqui, galera, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, aqui requer explosivo, vamos ver aqui, 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 opa, para aí de correr, YouTube, ó, vamos lá, vamos lá, quebrou, tá vendo aí, galera, infelizmente, eu não tenho parada para poder fazer outra machadinha de ferro, vamos ver aqui, de repente, né, vai que tem, opa, tá faltando prego, e, faltando, tábua, não tem aqui, não tem prego nem tábua, putz grilo, tubarão, que mole, hein, se tivesse aqui, a gente abria ali, beleza, vamos lá, vamos lá, não tem, galera, não tem, vamos lá, vamos devagarinho aqui, pensei que tinha umas paradinhas aqui, beleza, show, pega aí, começou o controle a bugar aqui, galera, tava lindo, tava lindo, vamos ver o que a gente pega aqui, galera, vamos ver o que a gente pega aqui, ó, aqui tem uns itens maneiros para pegar aqui, ó, tem essa pedra que ficou para trás, beleza, show, tem isso aqui, ó, hum, vamos pegar, vamos pegar aqui, ó, esse caixote aqui, vamos pegar esse caixote aqui, a gente leva essa parada aqui, beleza, show de bola, vamos levar o rachacuca, galera, vamos levar o rachacuca, e vamos deixar o que aqui? É, não, vamos levar, vamos deixar esse rachacuca aqui, galera, que de repente pode ser, precisar para outra coisa, beleza, então vamos lá, vamos lá, vamos meter o pé aqui, galera, galera, vamos para a nossa casa aqui, depois eu vou voltar para pegar o restante das coisas, beleza, galera, galera, vamos encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, da invasão, ó, a escada do boot aí, beleza, ficou uma coisa para abrir, valeu, tamo junto aí, galera, um abração, fui!